Tem suas raízes profundas, tem profundidade e não navega na superficialidade. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Pode chegar aqui a espalha, não estou todo suado. O senhor não fica com raiva de mim não, né? O meu medo é não voltar aqui em Jacarezeiro. Mas o senhor me chamar de novo? Eu já estou suando aqui. Deixa eu andar, já são nove e dez. Primeira marca de uma vida com propósito, suas decisões partem de uma interioridade convicta. Significa dizer que você só não se contamina se você tiver uma convicção interior. Se você estiver com medo do seu pastor, não adianta, porque quando ele não tiver, você vai fazer. Se você estiver com medo do seu pai e da sua mãe, não adianta. Porque quando papai e mamãe não estiver perto e também toda hora ele não estão junto com você, você vai fazer também. Se você não faz porque tem medo de ser disciplinado, você procura. Tem igreja por aí que não tem disciplina, aí você vai pra lá. E aí você apronta, pinta as caneca, pinta tudo. Quando se é um pastor, pinta o sete, pinta o oito, pinta as caneca, pinta tudo. E não tem disciplina e você sobrevive. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Eu quero falar de profundidade do coração. Uma moça foi trabalhar numa loja e o dono da loja disse assim, olha, como vocês atendem aqui na frente, as moças tem que ficar tudo de minissaia. Que é pra atrair os clientes. A irmã trabalhava lá. A irmã com a sua família pobrezinha. Ela disse, patrão, eu não vou ficar de minissaia não, porque eu sou crente em Jesus. Ele disse assim, ou você fica ou perde o emprego. Ela disse, eu perco o emprego, mas não fico. Por quê? Porque sou crente em Jesus. Perdeu o emprego. Chegou em casa, mamãe, perdi o emprego. Tá bom, minha filha, o Senhor proverá. Se você perdeu, porque foi fiel ao Senhor, Deus é maravilhoso. Passou poucos dias, a moça do caixa saiu. Aí o dono da loja disse assim, quem nós vamos colocar no caixa? Porque tem que ser uma mulher de confiança. Alguém disse, a irmã que não quis usar minissaia. Porque se ela foi fiel a Jesus dela, aquela não vai levar um centavo no caixa. Manda chamar, manda chamar a irmã. Ele ia ganhar o dono que tinha ganhado. Glória a Deus, aleluia. Isso é convicção no interior, irmão. Coração, lá dentro. Mocidade, eu estendo minhas mãos sobre vocês. E peço a Deus que dentro de vocês haja uma convicção profunda. Independentemente de quem está vendo, olhando, pastor, igreja, qualquer coisa. Vocês estejam firmes numa convicção. O propósito está no interior. Está dentro do coração. Não é um propósito de conveniência. Faço se der, se não der não faço. Não, você tem convicção. Eu quando entrei no exército, diziam que lá não podia ser crente. Não, olha, ninguém serve o exército para continuar crente. Eu falei, meu Deus, aceitei Jesus em 78. Estava com quatro anos de crente. Em 1982, entrei no exército. Quando foi um dia, o tenente levou, era um acampamento, barra pesada, daqui para arrancar o couro mesmo. Aquela turma de soldados, que era mais ou menos essa quantidade de gente aqui. O tenente chegou na frente e disse assim, Viva o trono! Aí o soldado, viva! E eu! Fuzilzão, uma poeira, um sol quente, de rachar, eu não fiquei dentro da farda verde. O tenente, Viva o diabo! Aí o soldado, tudo da folia. Viva! Mas não sei se foi o diabo que mostrou ele, ele me achou lá no meio da multidão. Ele olhou assim. Isso. Soldado da Silva, seu macedoso! Eu tocava na banda, ele não me colocava nas faixinhas assim. Viva o diabo, senhor! Não, senhor! Dez cangurua! Eu botei o fuzil atravessado aqui. Dez! Irmãos, vai dando uma dor na perna. Viva o diabo da Silva! E o soldado, tudo deitado no chão. Não, senhor! Mais dez! Viva o diabo da Silva! Não, senhor! Mais dez! Viva o diabo da Silva! Não, senhor! Mais dez! Eu sei que eu paguei cangurua até a perna a riar. Caí com o fuzil, mas já choraram. Meus irmãos, dá para ouvir um pernilongo voando. Os soldados ficaram tudo em silêncio. E ele desistiu de mandar eu dizer que o diabo. Um ano e pouco depois, eu passei na escola de sargento para fazer o curso, e ele também foi embora. Quando foi um dia, eu cheguei em Paulo Afonso, fazendo uma visita, já rodando, já estava rodando no Brasil. um amigo meu do quartel, crente da igreja também, disse assim, ô, Walter, você não sabe da novidade. Falei, que novidade? Nem lembrava mais de nada. Ele disse, o tenente Joselito. Falei, o quê? Morreu? Ele disse, aceitou Jesus e é pastor na igreja. Veio pregar aqui em Paulo Afonso, chorou, lembrando de você. E disse, o maior sonho da vida dele, ele veio para dar um abraço, eu digo, glória a Deus, glória a Deus, você levanta a glória a Deus, levante a mão, glória a Deus, glória a Deus.